Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, aqui é o seu amigo pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Nós estamos aprendendo a palavra de Deus, né? Jesus disse que o povo se perde por falta de conhecimento, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos estudando no livro de Mateus, querido. Ontem nós falamos sobre a tentação que Jesus venceu no deserto e hoje nós falaremos do início do ministério do Senhor Jesus Cristo após seu batismo. Então hoje nós vamos estudar capítulo 4 do versículo 12 ao 17. O tema de hoje é luz para as nações. Bem querido, o ministério entre os judeus na Judéia que durou quase um ano na vida de Jesus não é retratado, relatado aqui no livro de Mateus. Esse período é narrado em João capítulo 1 ao capítulo 4. Mateus nos leva da tentação no deserto direto ao ministério de Jesus na Galiléia, perto do mar da Galiléia. Então aqui no versículo 12, Mateus 4, 12, o texto diz assim, ao ouvir que João Batista tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Bem, Mateus querido, diz que quando Jesus ouviu dizer que João Batista, que era o seu precursor, tinha sido preso, então ele decidiu ir para o norte, a Galiléia. Talvez você pergunta, mas pastor, o que que é um precursor? Bem, precursor significa aquele que precede, aquele que vai adiante de alguém e indica a sua vinda. Então João Batista, ele anunciava aos judeus a vinda do Messias, um giro de Deus que traria salvação. João Batista dizia, eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que eu não sou digno de desamarrar a sua sandália de seus pés e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando João Batista viu Jesus se dirigindo até ele no Rio Jordão para ser batizado, João disse aos judeus, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus querido, eles estavam bem familiarizado com o símbolo do cordeiro, porque todos os anos no dia de Yom Kippur ou o dia do arrependimento, eles deveriam, cada família, levar um cordeiro sem defeitos até o sumo sacerdote, que após ele inspecionar o cordeiro e não as pessoas que levavam o cordeiro, era o cordeiro querido que tinha que ser perfeito e não as pessoas que levavam o cordeiro. Por isso o sacerdote matava o cordeiro puro e aspergia o seu sangue sobre toda a família para poder purificar eles dos seus pecados. Então era o sangue do cordeiro que purificava eles e não eles que purificavam o cordeiro. Queridos, só parando aqui para a gente aprender a primeira lição, é o sangue de Jesus, o cordeiro de Deus, que nos purifica de todos os nossos pecados e não as nossas obras. Então após os judeus rejeitarem João Batista como precursor do rei que viria, eles estariam então de modo prático também rejeitando Jesus como o próprio Messias. Aquela rejeição era um sinal da rejeição do próprio Cristo. Então ao mudar da Judéia para a Galiléia, que ficava situada às margens do mar da Galiléia, Jesus estava mostrando que futuramente os judeus iriam rejeitá-lo e crucificá-lo. Então o evangelho seria pregado aos gentios que somos nós. Na terra, no sentido bíblico, em toda a terra, em todo o planeta querido, só existe dois tipos de pessoas, judeus e gentios. Judeus são todos aqueles que são descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó e das doze tribos. E gentios são todas outras nações que existem sobre a face da terra. Mateus 4, versículo número 13. E deixando Nazaré, Jesus foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar na região de Zebulão e Naftália. O texto diz que Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, onde fica a Galiléia. Após o batismo, Jesus foi para sua casa em Nazaré, cheio do poder do Espírito Santo. E Lucas registra em seu evangelho que certo dia Jesus entrou na sinagoga, que era uma pequena igreja judaica, e eles deram a Jesus o livro do profeta Isaías. Então Jesus abriu na parte que estava escrito a respeito dele, onde o profeta profetizou séculos antes do seu nascimento, que era Isaías, capítulo 61. O texto de Lucas, capítulo 4, versículo 16 e em diante, registra esse episódio e diz assim. E Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado entrou na sinagoga e, segundo seu costume, se levantou para ler. Então lhe dera o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou a proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o anaceitável do Senhor. Jesus, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e se assentou. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que saiam da boca de Jesus. E eles perguntavam, não é esse o filho de José? Então Jesus disse, sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio, médico, cura-se mesmo, e também dirão, tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu dizendo, de fato afirmo vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Querido, o povo de Nazaré conhecia Jesus e a sua família desde a sua infância. Por isso eles não acreditavam que ele era o Messias e o rejeitaram. Na verdade, quando Jesus anunciou que o evangelho seria levado para os gentios, o povo quase matou Jesus, lançando-o de cima de um penhasco. Mas Jesus desapareceu do meio deles de uma forma milagrosa. Mateus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Diz assim o texto, A mudança de Jesus para a Galiléia era o cumprimento de outra profecia. do profeta messiânico Isaías. Isaías, querido, foi o profeta que mais teve revelação acerca de Jesus, o Messias de Deus. O texto aqui fala que os supersticiosos e ignorantes gentios que moravam na Galiléia viram uma grande luz que era o próprio Cristo à luz do mundo. Os gentios não eram religiosos como os judeus, eles viviam nas trevas, ou seja, eles não tinham nenhuma revelação de quem era o verdadeiro Deus. As nações gentias eram politeístas como o povo da Índia nos diz de hoje. Eles acreditavam em centenas de deuses onde cada Deus era responsável por algo em suas vidas. Todos aqueles deuses, eles exigiam deles sacrifícios diários para poder receber os seus benefícios. Por exemplo, se eles quisessem chuva para sua colheita, então eles deveriam sacrificar alguma coisa em troca da provisão daquele Deus. Querido, há um grande contraste entre os deuses e o verdadeiro Deus e a única e maior diferença entre esses deuses e o único verdadeiro Deus é que nós não precisamos de dar nenhum sacrifício para o nosso Deus poder nos abençoar. Todos os dias ele envia o sol e a chuva para nós, o frio e o calor. Todos os dias ele faz a semente brotar na terra, nos provendo o alimento cotidiano. Querido, todos os dias o nosso Deus pega uma substância sem forma líquida dentro dos ventres das mães e de forma majestosa ele cria ossos, medulas, nervos, órgãos, olhos, nariz, ouvidos, boca, e depois de nove meses, o mesmo Deus segura nas mãozinhas de todas as mamães para lhes dar força para conceber o seu lindo bebezinho. Uau, querido, é de tirar o fôlego, o amor do nosso Criador. E o amor dele é tão grande e inexplicável que por amor a nós ele foi capaz de pedir que o seu querido filho primogênito Jesus descesse até nós aqui na terra para morrer por causa dos nossos pecados. E ele fez tudo isso somente para nos reconciliar com ele, pois os nossos pecados nos mantiam distantes dele, diz a palavra do Senhor. Não era o nosso Pai Celestial que se escondia de nós. Lá em Gênesis capítulo 3 diz que foi Adão que se escondeu de Deus lá no Jardim do Éden após o seu pecado. O texto diz que o povo que vivia nas trevas vira uma grande luz. Um dia, eu e você, todos nós estávamos nas trevas, perdidos, longe de Deus. E longe da paz, longe da esperança, nós não tínhamos paz, nós não tínhamos esperança, mas um dia Jesus, a luz do mundo, nos encontrou, nos abraçou com sua graça. E hoje nós estamos felizes ao seu lado. Agora nós podemos enxergar Deus e as pessoas com os olhos de Cristo, com compaixão e com misericórdia. Nós ainda não somos perfeitos, continuamos sendo pecadores, mas agora somos transformados de glória em glória pela revelação do Espírito Santo em sua maravilhosa palavra, que é a Escritura Sagrada. Jesus é a luz do mundo, e por isso o apóstolo Paulo, que estava cego e passou a enxergar ao ser batizado pelo Espírito Santo, ele disse que Jesus é a chave de todas as revelações de Deus. Então, meu irmão, quanto mais eu conheço Jesus, mais eu conheço a vontade de Deus para minha vida. Jesus disse em João, capítulo 8, versículo 12, Eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, pelo contrário, eles terão a verdadeira luz da vida. Só para concluir a mensagem de hoje, Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim, Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Querido, Jesus começou a sua pregação com o seguinte tema, Arrependimento por causa do reino de Deus. Esse era o mesmo tema da mensagem de João Batista antes de ser preso. Jesus apenas deu continuidade, revelando aos seus ouvintes duas coisas. Primeiro, existe o reino de Deus. E neste reino há um rei, e o rei é o próprio Jesus Cristo. A segunda lição é que para poder entrar nesse reino, eles deveriam nascer de novo. Eles deveriam, então, fazer duas coisas. Primeiro, arrepender de seus pecados. Segundo lugar, deveriam acreditar no rei Jesus, que ele é o salvador. Querido, arrepender significa metanoia, mudança de pensamento. Os judeus eram seguidores da lei de Moisés, e por isso eles achavam que, através da obediência à lei, eles seriam salvos. Mas o apóstolo Paulo nos diz, em um livro de Romanos e em todas as suas epístolas, que Deus não enviou os dez mandamentos ou a lei para Moisés para salvar a humanidade. Ele enviou os mandamentos apenas para revelar aos seres humanos que eles são pecadores por natureza. Ninguém ensina uma criança a pecar. Ela erra por causa da sua natureza pecaminosa. E também Paulo ensinou que, além de ser pecadores, a lei nos ensina que somos pecadores e que nós precisamos de um cordeiro para morrer no nosso lugar, como nosso substituto e nosso salvador. Então, Jesus estava pregando e dizendo a todos nós que somos pecadores, pois a lei de Deus, como um espelho, nos revela isso. E precisamos urgentemente de um rei e de um salvador. Jesus é o nosso cordeiro. Ele é o nosso salvador. Após receber o perdão dos pecados e a salvação de Jesus Cristo, então nós nascemos de novo. E Jesus Cristo passa a reinar em nossas vidas. E muito, muito em breve, Ele voltará e passará a reinar em todo o universo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, meu Deus. Porque um dia, meu Deus, nós estávamos perdidos em nossos pecados, meu Pai. Um dia, meu Pai, nós estávamos no mundo, meu Deus, perdido, meu Deus, sem Deus, sem esperança. Mas o Senhor brilhou em nosso coração através de Jesus Cristo. Assim como aquele povo, os gentios tiveram a luz de Jesus no tempo deles. Assim, todos os gentios em todas as épocas, todos os homens, judeus ou gentios, eles continuam tendo a revelação de Jesus Cristo, que é a luz do mundo, que veio nos trazer a salvação. Sabemos, meu Deus, que a lei é boa, mas a lei de Deus, ela não tira o pecado. A lei de Deus, ela funciona como, meu Deus, a pessoa quando ela vai tirar uma radiografia. A radiografia, meu Deus, ela não tira o tumor. Ela apenas mostra e identifica que aquela pessoa está doente. Assim também, meu Deus, a lei de Deus nos mostra, meu Deus, que somos doentes, que precisamos de um Salvador, que somos pecadores, que estamos perdidos em nós mesmos e que nós precisamos de um Cordeiro. E o Cordeiro é Jesus Cristo, a luz do mundo. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se sem Deus permitir.